Gustavo Lima e Andressa Suíta estão aproveitando bastante Angra dos Reis com a família. A modelo postou passando filtro solar e, é claro, aproveitou para faturar. E ela está certa. Além disso, mostrou os filhotes Gabriel e Samuel bem comportadinhos, mas com certeza a hora dessa já devem estar se divertindo com o papai Gustavo Lima, que deixou um recadinho para os fãs bem animado. Confiram agora? Mas antes, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante para nós. Estou sempre aqui trazendo notícias para vocês, sem enrolação. É isso aí galera, e vocês como estão passando o final de semana? Quietinhos em casa? Eu estou aqui me cuidando, cuidem de vocês e também da família de vocês, para a gente vencer logo esse Covid, se Deus quiser, em breve. Se for beber, não aglomere. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.